Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, hoje o vídeo aí é ensinando vocês como fazer essa peça linda, isso mesmo, essa peça linda aqui de decoração, viu? Um lampiano, é uma lanterna aí, ó, e eu tenho certeza que vocês têm essas pecinhas aqui, porque foi tudo utilizando pecinhas, né, tampas, arquinho, né, tiara aí, ó, e coisas que a gente tem em casa, viu? Olha que peça linda, 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 pedindo, né, para vocês aí, se vocês gostam desse tipo de vídeo aí, ó, se é a tua primeira vez aqui no canal, se inscreva, tá? Seja muito bem-vindo, ah, não esquece de deixar teu like, a tua sugestão, né, o que que você quer ver aqui no nosso canal, se você já é inscrito, Deus abençoe grandemente a tua vida, tá? E vamos ao vídeo? Aqui, né, eu comecei com um potinho de orgulho, né, vazio e EVA, primeiramente vamos fazer aqui um fundo, né, para o nosso potinho aqui, para a nossa lanterna, curtei direitinho ali, você pode estar usando outro tipo de, de base, viu? De copo, é, vidro, né, isso aí você que vai fazendo ali, depois de colado, comecei com as tampinhas, peguei várias tampinhas aqui, né, de tamanhos diferentes e usei essa cola, mil, né, que é uma cola muito boa, mas você também pode usar cola quente, a cola de artesanato, né, a cola instantânea. Ah, depois de montado as pecinhas aqui, ó, a base e a pecinha de cima, eu passei um prime, aqui eu tô usando o prime em spray, né, mas você pode estar usando também o prime Agrilex, tá bom? Deixei secar, né, porque tem que deixar secar bem o prime, e aí eu tô colando umas florzinhas, né, adesivas. Isso aqui você compra em casa de artesanato, armarinhos, né, casa de humildezas. Ah, mas eu não tenho isso, né, você pode estar colando também pecinhas de, de, de brijoteirinhas que você pode estar tendo aí, né, correntinhas, é, várias coisas aí pra dar um relevo, tem que dar, nós temos que dar um relevo aí na nossa peça. Lembrando, né, que eu usei um pote de iogurte, usei uma tampinha de amaciante, uma tampinha de suco e uma tampinha de, daqueles potes, né, de palmito. Mas aí você vai usando a criatividade, tá? Coloquei também uma florzinha em cada relevinho aí, ó, que tinha na tampinha de suco. Coloquei também uma florzinha, ó, que tinha na tampinha de suco. Depois de tudo coladinho aqui, né, passei uma tinta, eu usei aqui uma tinta spray preta, mas você pode usar a tinta que você tiver aí, tá bom? E a cor que você prefere aí. Eu usei aqui a preta brilhante. Usei uma demão, esperei secar, usei a segunda, agora vamos para o vidro, né? É esse vidro de embalagem mesmo, de azeitona, de palmito aí, que a gente, né, compra no mercado. Tirei a etiqueta, daí se você tiver dificuldade de tirar a etiqueta, você pode usar o secador, né, aquecer ele para o lado de dentro. Tem várias maneiras aí de tirar a etiqueta, tá bom? Limpa bem com álcool e lisa bem o vidro. Aqui cortei, né, várias tirinhas de um corvinho preto, tipo uma lona. E tô colando aqui com cola quente, né, fazendo um desenho aqui para o nosso vidro já se transformando em uma lanterna, né? Ah, lembrando que esse corvinho preto aqui, eu recebi vários retalhos, né, da minha amiga Isaura. E ela tem um canal no YouTube, viu? É isso aí, um canal de receitas, cada receita, nossa, que dá água na boca. Dá uma entradinha lá e confira Isaura Silva. Beijo, Isaura. E aqui eu fui colando, né, as fitinhas e da maneira que não medi nada ali, fui mesmo no olho ali, né, e colando com cola quente. Você pode estar fazendo isso com as tirinhas de lona, de tecido, de cordinha, né, de corda de sisal, o que você achar melhor aí, né? Olha, gente, o nosso vidro de conserva, né, já está e se transformando, né, numa lanterna. Olha que coisa mais linda. E aqui, né, usei cola instantânea, um pouco também de cola quente, para estar colando ali as beiradinhas ali do cor vim, né, para dar um formato. E a nossa base, isso mesmo, a nossa base, nosso copinho de orgulho, que é uma base da nossa lanterna. Olha que coisa mais linda, gente. E vamos dar um efeito nela aqui, dourada? Então, eu estou usando aqui a cera pátina, da Acrilex, no efeito dourado, tá bom? Na cor dourada. Aqui eu fui com o dedo mesmo, mas você pode usar uma esponjinha, né, um pincel. Daí fui aqui para colocar em todos os relevos, né, da nossa tampinha. Lembrando vocês que você pode usar as tampinhas que você tem aí, montando aí, para fazer, viu? Olha que lindo que está ficando. Ah, se é a sua primeira vez aqui no canal e você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, né, deixa, né, seu like, seu comentário. Você que já é inscrito, que está dentro, né, sempre aqui conosco, não esquece de deixar sua opinião, seu comentário, tá bom? E seu like também, viu? Aí aperta também aí o sininho aí, para receber as notificações, tá? Aqui eu estou usando a pátina da Acrilex Bronze. Isso mesmo, eu usei o dourado, agora é o bronze, tá? Para dar um destaque bem envelhecido nessa peça, tá bom? Aqui eu estou usando, né, o pincel para poder pegar os cantinhos, né? Para dar um efeito bem bonito na nossa peça. Da mesma maneira, vamos para a base, né, de baixo também, usando a pátina da Acrilex dourada e misturando ali com a bronze, né? Olha como está ficando, né, lindo a nossa peça também. Fiz aí o fundo envelhecido, né? Ah, lembrando vocês que a base dessa lanterna e a tampa, né, de cima, eu não gravei mostrando para vocês, mas eu passei o verniz spray, viu? Para dar uma proteção na nossa peça, né? Também usei aqui, na lona aqui, né, no corvinho, né? Também com o dedo fui passando, porque queria dar um efeito bem envelhecido na nossa peça. Olha que coisa mais linda está ficando. Lembrando vocês, usa a imaginação, as tampinhas que vocês têm aí em casa, olha que coisa mais linda que está ficando. Ah, precisamos de uma alça, né, na nossa lanterna. Daí eu usei aqui uma tiara que estava aqui, na base de uma tiara que estava aqui, que não estava mais em uso, dourada, viu? Ela era dourada. Daí coloquei aqui. Queria dar um acabamento também nessas alças. E eu tinha essas pecinhas aqui, ó, de cobre, né, autocolante. Coloquei aqui para dar um acabamento. Eu colei elas, depois eu colei com cola instantânea, viu? Para não sair, para dar mais durabilidade, se a gente quiser, né, usar a alcinha para ir ver a peça. Ah, aqui eu peguei e usei uma acetona também, para tirar vestígio, né, da pátina, que às vezes ficou no vidro, marca de dedos, né, e usei por dentro e por fora, tirei todos os resíduos aí. Olha que linda a nossa peça. Isso aí, estou usando aqui aquelas velas, né, artificiais com pilha. E olha que lindo, que lindo, que lindo que ficou mesmo. Ó, não esqueça de deixar nos comentários o que você achou, tá bom? Dê a sua opinião. E ornou com essa peça que eu tenho aqui no meu balcão, que também tem vídeo no canal, viu? Olha que coisa mais linda a nossa peça, viu? Ah, eu vou deixar o vídeo na descrição dessa peça aqui, tá bom? Que foi comprada no ferro velho e ficou essa peça linda aí de decoração. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, viu? Deixa o seu like aí para nos ajudar, tá bom? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, tá? E Deus abençoe a todos vocês. E Deus abençoe a todos vocês.